Em 3 de outubro de 1950, o ex-ditador Getúlio Vargas retornou à presidência da república, desta vez pela via do voto popular. Getúlio Vargas foi eleito no final do ano 1950 para o cargo de presidente da república, cargo este que ele deveria ocupar até 1954. Para falarmos sobre Getúlio Vargas, utilizaremos como referência esses três livros aqui. Brasil, Neoliberalismo vs Democracia, escrito por Alfred Saad Filho, História do Brasil Contemporâneo, escrito pelo historiador Carlos Fico, e História Econômica do Brasil, escrito por Caio Prado Júnior, um clássico da historiografia e da economia brasileira. Meu nome é Eduardo José de Alvarenga e eu sou formado em História pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG. Se você está gostando do tema dessa videoaula, peço que, por favor, já deixe o seu like para fortalecer o canal e não se esqueça de se inscrever. Como vocês bem sabem, o período ditatorial do Estado Novo no Brasil acabou em 1945. E Vargas foi destituído do poder pelos seus próprios ministros militares. Mas Vargas não saiu totalmente da política. Ele se tornou senador pelo Rio Grande do Sul no finalzinho de 1945. Como vocês bem sabem, galera, organizou-se no Brasil o novo processo político eleitoral. O ex-ministro Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, foi eleito como o novo presidente da república. E logo no início do seu mandato foi instaurada no Brasil uma nova constituição. A Constituição de 1946, de caráter semidemocrático, e que estabelecia que todos os presidentes do Brasil só poderiam ser eleitos agora para um mandato de quatro anos através do voto da população. Havia acabado a Segunda Guerra Mundial e as duas maiores superpotências que haviam combatido o nazi-fascismo na Europa, os Estados Unidos da América e a União Soviética haviam agora se transformado em grandes rivais que disputavam zonas de influência no mundo. Os Estados Unidos queriam estender a sua influência pelos países do mundo, fortalecendo o modelo econômico capitalista, ao passo que a União Soviética tentava expandir o modelo soviético de socialismo pelo mundo. O Brasil havia sido aliado dos dois países durante a Segunda Guerra Mundial. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil continuou alinhado aos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos haviam ajudado a derrubar a ditadura do Getúlio Vargas por duas razões muito importantes. A primeira delas porque os Estados Unidos haviam acabado de combater ditaduras nazi-fascistas na Europa e haviam difundido o modelo de democracia liberal pelo mundo como a melhor forma de vida. Então não convinha aos Estados Unidos terem na América do Sul um aliado que tinha como forma de governo uma ditadura muito semelhante àquelas que ele havia acabado de combater. Por isso, o exército, fortemente influenciado pelos Estados Unidos, haviam destituído Vargas do poder. E por uma segunda razão muito importante. Os Estados Unidos haviam acabado de sair com uma potência mais poderosa do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ao passo que as indústrias europeias e japonesas haviam sido destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, geograficamente muito distante dos campos de batalha da Europa e da Ásia, haviam ficado com suas indústrias intactas. Dessa maneira, após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias norte-americanas Vargas eram as maiores produtoras de produtos com tecnologia intensiva agregada e eram as maiores vendedoras do mundo. E não convinha aos Estados Unidos ter aqui na América Latina um governo protecionista como o de Getúlio Vargas que fechava as fronteiras do Brasil para os produtos tecnológicos vindos da América do Norte, uma vez que Getúlio Vargas visava fortalecer a indústria interna do Brasil. E essa indisposição para com o novo presidente do Brasil vai piorar com a eleição nos Estados Unidos do presidente Eisenhower, que era do Partido Republicano, que tinha uma postura muito mais agressiva para com os países ou que fossem aliados dos soviéticos ou que não apoiassem os interesses norte-americanos aqui no Brasil. No caso, os Estados Unidos preferiam um presidente que não investisse na industrialização interna para que as indústrias americanas tivessem maiores facilidades de vender seus produtos aqui no Brasil. Durante as campanhas presidenciais, Getúlio Vargas apoiou-se em duas propostas muito populares. Uma delas era a defesa do nacionalismo na economia, a manutenção do modelo econômico nacional desenvolvimentista, e a segunda proposta dele era a manutenção dos direitos trabalhistas, que praticamente foram a base da sua popularidade entre os trabalhadores aqui no Brasil. Na base da defesa do nacionalismo, Vargas apontou todas as realizações do seu governo anterior, como, por exemplo, a criação das bases para a industrialização do Brasil, apontando, por exemplo, a criação da CSN, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, além da defesa das riquezas do subsolo do Brasil, principalmente o petróleo. Também, galera, havia a promessa de proteção e ampliação dos direitos trabalhistas que o Vargas criou. Vamos nos lembrar, galera, que no início do século XX, não havia direitos trabalhistas no Brasil. Isso fez com que Vargas tivesse muita popularidade entre os trabalhadores urbanos brasileiros. Mas foi eleito com 48,7% dos votos. A oposição, encabeçada principalmente pelo deputado e jornalista, dono, inclusive do jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda, não tardou a iniciar as críticas ao novo governo Vargas. Lacerda apontava, por exemplo, que Vargas era absolutamente incompatível com a democracia, após ficar tantos anos liderando o governo ditatorial. As novas forças políticas do Brasil estavam divididas entre os nacionalistas e os que se denominavam os democráticos. Os nacionalistas defendiam principalmente que o Estado brasileiro deveria permanecer protecionista, ou seja, fechando as portas do mercado brasileiro para os produtos que vinham de fora, principalmente os dos Estados Unidos, a fim de defender o desenvolvimento da indústria brasileira aqui dentro, que, segundo eles, não poderia se desenvolver, porque não conseguiria competir com os produtos vindos de fora, mais baratos e muito mais sofisticados. Os democratas acusavam os nacionalistas de serem esquerdistas e os acusavam de quererem que o Brasil se alinhasse à União Soviética. Os democratas, também chamados de os entreguistas, eram aqueles que defendiam que o Brasil deveria abrir as suas fronteiras e o nosso mercado interno aos produtos das empresas estrangeiras multinacionais, particularmente os produtos vindos dos Estados Unidos, porque defendiam que a competição de produtos vindos de diferentes partes do mundo competindo com os produtos do Brasil iria levar ao barateamento dos preços e, logo, a diminuição dos preços e a queda da inflação galopante que vinha desde o final do governo Eurico Gaspar Dutra. Essas divisões também reverberavam no próprio exército brasileiro. O exército encontrava dividido em duas facções. Os nacionalistas que defendiam o projeto de industrialização do Brasil com restrição à importação de produtos vindos de fora e aqueles que defendiam a entrada dos produtos vindos de fora, os chamados de entreguistas. O debate entre protecionistas e entreguistas chegou ao cume máximo na questão do petróleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil descobriu-se que o Brasil era detentor de grandes reservas de petróleo. Essas reservas de petróleo eram até então exploradas por empresas que vinham de fora, exploravam o petróleo brasileiro e as riquezas originadas dessa exploração voltavam para os países de origem dessas empresas americanas e europeias. Muitos historiadores, como Caio Prado Jr., apontam que essas empresas eram imperialistas, uma vez que apenas sugavam as riquezas brasileiras e não contribuíam muito para o desenvolvimento do Brasil, muito pelo contrário. Retiravam nossas riquezas, que são limitadas, que não eram infinitas, enriqueciam a parte delas e não faziam com que o Brasil prosperasse. O presidente Getúlio Vargas entrou nesse debate do lado dos protecionistas, daqueles que defendiam que as riquezas nacionais fossem exploradas por empresas nacionais. O Estado deveria intervir fortemente na economia, criando empresas paraestatais que explorassem elas próprias as riquezas naturais do Brasil, com vias a desenvolver as forças produtivas no Brasil, atendendo aos interesses nacionais. Essa política desenvolvimentista de Vargas chegou ao seu ponto máximo em 1953, com a criação da Petrobras. O projeto para a criação de uma companhia petrolífera brasileira foi enviado ao Congresso em 1951 e, após uma cerrada disputa, foi aprovada finalmente em 1953. A Petrobras foi criada junto com a Lei 2004, que era uma lei que instituía o regime de monopólio de exploração do petróleo por parte da Petrobras, ou seja, a empresa estatal, que na verdade se tornou de capital misto Petrobras, detinha o monopólio de explorar e refinar e distribuir o petróleo brasileiro. O monopólio estatal do petróleo tornou-se símbolo do nacionalismo econômico e da luta promovida pelo governo contra os interesses do imperialismo estrangeiro em terras brasileiras. A defesa da produção nacional do petróleo foi liderada por militantes nacionalistas, estudantes e sindicalistas, que lideraram manifestações pela aprovação do projeto de Vargas. Nesse projeto, as companhias estrangeiras não seriam totalmente excluídas, porque elas ainda poderiam distribuir o petróleo. O historiador Caio Prado Jr., lá para a página 316, vai falar que até então o petróleo brasileiro era explorado pelas grandes empresas monopolistas americanas, em particular a Standard Oil Company. A criação da Petrobras foi uma grande vitória dos interesses nacionais. Essa política econômica, de acordo com Alfredo Saad, filha, é chamada de EASI, industrialização por substituição de importação. Em termos gerais, a produção de bens não duráveis, como por exemplo comida, foi dominada por pequenas empresas nacionais, ou seja, já existia no Brasil algumas pequenas empresas nacionais destinadas à produção de bens de consumo não duráveis, como comida e commodities. Aqueles bens de consumo duráveis, como por exemplo é o caso dos automóveis, que o Brasil até então não produzia, nesse caso o governo brasileiro permitia a entrada de empresas estrangeiras no Brasil, chamado capital estrangeiro, como a casa da Ford, Volkswagen, General Motors. Agora, do ponto de vista das empresas estratégicas, daquelas que segundo o governo não poderiam de forma nenhuma estar na mão ou da iniciativa privada nacional ou estrangeira, aí o Estado agiu de forma como empresário. Agora, do ponto de vista da infraestrutura e dos bens básicos, ou seja, aço, energia elétrica, telecomunicações, petróleo, gás, além da infraestrutura aeroportuária, rodoviária, ferroviária, marítima e etc., foram, em geral, fornecidos por empresas estatais. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que seria a CSM, trabalhava com a produção de siderurgia, ou seja, aproveitava-se dos minérios produzidos em solo brasileiro para a produção siderúrgica. A Petrobras, por sua vez, iria utilizar a extração do petróleo bruto do subsolo brasileiro para o refinamento de petróleo e produção de combustíveis no Brasil. É importante lembrar, galera, que nesse momento o Brasil foi pioneiro em um tipo de ação que até então estava surgindo no mundo, principalmente nos países de capitalismo avançado, como os Estados Unidos e os países da Europa. Trata-se da criação dos Bancos Nacionais de Desenvolvimento. Para o historiador Boris Faustin, criou-se, em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, diretamente orientado para a proposta de acelerar o processo de diversificação industrial. Apesar do BNDE, hoje conhecido como BNDES, já que a sigla S de social foi adicionada ao final da sigla, ter ficado pejorativamente conhecido nos nossos dias através da corrupção, é uma das criações mais importantes do Brasil. Todos os países de economia avançada criaram Bancos Nacionais de Desenvolvimento para fomentar a diversificação da produção industrial interna no Brasil. A Alemanha, os Estados Unidos, a França, todos esses países contam com Bancos Nacionais de Desenvolvimento. Como sabe-se, a inflação é definida primordialmente pelo decréscimo de poder de compra do dinheiro no Brasil. Como os salários passam a ter um valor menor e por isso as mercadorias passam a ficar mais caras, as principais camadas da população que são afetadas pela inflação é geralmente as classes trabalhadoras no Brasil. Então, o controle da inflação para melhorar o bem-estar da população era primordial para a manutenção da popularidade do governo. Vargas se apresentava como o fundador do trabalhismo brasileiro e se dirigia diretamente aos trabalhadores urbanos durante suas campanhas eleitorais. Essa é uma característica de todos os presidentes que vêm após 1945 até o ano de 1964, quando a democracia é derrubada por um golpe militar. Todos os presidentes que vêm até então têm o costume de dirigir-se diretamente ao público. Estratégias denominadas por muitos como populistas. É por isso que o período brasileiro que vai de 1945 até 1964 é chamado de populista. No entanto, Vargas, mesmo apresentando-se como o pai dos pobres e o defensor dos trabalhadores, também governava para as elites e dirigia-se também aos empresários, criticando as leis de liberalização econômica do presidente Eurico Gaspar Dutra, como leis que os prejudicavam. Tanto é que o Ministério de Vargas tem características de um Ministério de Conciliação, distribuindo cargos, por exemplo, entre candidatos do PSD, atribuindo cargos aliados de governadores como Adhemar de Barros e Juscelino Kubitschek em Minas Gerais. Os trabalhistas do PTB tiveram apenas um ministério durante o governo Vargas, que foi o Ministério do Trabalho. Voltando aqui para o âmbito da economia. Apesar da manifestação da Política Econômica Nacional e Desenvolvimentista, da proteção da economia, Vargas também buscou alguma aproximação com o capital estrangeiro, buscando o financiamento dos projetos nacionais do Brasil. O debate nacionalista do governo e a necessidade de obter recursos para o financiamento dos projetos econômicos do governo levaram o Vigetúlio Vargas a formular uma lei que limitava a remessa de lucros das empresas transnacionais para o exterior em apenas 10%. Essa lei de difícil aplicação não teve um resultado prático, mas serviu para aumentar as animosidades entre o governo Vargas e o empresariado estrangeiro. Como Vargas queria limitar as remessas de lucro para as empresas estrangeiras, piorou a situação de desgaste entre o governo Vargas e o governo dos Estados Unidos. E as greves começaram a estourar pelo Brasil inteiro, o que ameaçava a popularidade do governo Vargas. Então, pessoal, vamos começar a falar agora da crise do governo Vargas. Para enfrentar a pressão das greves, em 1953, Vargas fez uma alteração na composição dos ministérios e ele nomeou o famoso João Goulart para o Ministério do Trabalho. João Goulart, conhecido como Jango, que vai ser o futuro presidente do Brasil, uma videoaula que ainda vamos abordar aqui no canal, pertencia ao PTB e era uma liderança ligada aos sindicatos dos trabalhadores e as lideranças trabalhistas no Brasil. Com a nomeação de Jango para o Ministério do Trabalho, Getúlio Vargas tentou uma reaproximação com as lideranças sindicais e uma reaproximação com os trabalhadores, a fim de fortalecer o seu governo. João Goulart era um hábil negociador e tinha muito contato com a população. Jango conseguiu consolidar sua popularidade entre os trabalhadores e a estratégia de Vargas de aproximar esses trabalhadores estava funcionando. No entanto, galera, devemos lembrar que mais as elites do Brasil começaram a se afastar de Vargas diante do medo de que a maior atenção dada aos sindicatos e aos direitos trabalhadores fizesse com que o Brasil se transformasse em uma guinada à esquerda e o Brasil se transformasse naquilo que eles chamavam de uma república dominada pelos sindicatos. Uma grande parcela da liderança do exército, muito alinhada aos interesses dos Estados Unidos no âmbito da Guerra Fria, também começou a criticar esse poder dado pelo presidente e as lideranças sindicais. Tanto os Estados Unidos tinham medo que o Brasil desse uma guinada à esquerda, quanto o exército e parcela das elites também tinham medo que o governo desse uma guinada à esquerda, que era uma grande de uma bobagem. Nós, quantos governos de Getúlio Vargas eram governos de características conciliatórias, que, na verdade, tendiam mais para a manutenção do domínio das elites através da apaziguação de algumas reivindicações dos trabalhadores, mas nunca de subversão da ordem social. Os militares, por sua vez, também não estavam satisfeitos com Getúlio Vargas e também exigiam melhores saldos para as Forças Armadas. O historiador Carlos Fico aponta que, em fevereiro de 1954, 81 oficiais superiores protestavam contra o governo, com o chamado Manifesto dos Coronéis. Reclamavam contra o desaparelhamento do exército e a proposta de aumento do salário mínimo defendido pelo Ministério do Trabalho. João Goulart havia criado a proposta de que houvesse que fosse criado um aumento de 100% do salário mínimo dos trabalhadores para combater a inflação. Os militares criticavam essa proposta de aumento dos salários mínimos sobre a alegação de que o salário mínimo quase atingiria os vencimentos máximos dos graduados, o que considerava uma subversão de todos os valores profissionais, destacando qualquer possibilidade de recrutamento para o exército e seus quadros inferiores. No início, galera, nem mesmo o governo apoiava a proposta de João Goulart de aumentar em 100% do salário mínimo. Vargas tinha medo de que esse aumento do salário mínimo, na verdade, piorasse a inflação e tirou João Goulart do poder. Mas com o aumento das greves, vindo principalmente da maior liberdade dos sindicatos, Vargas acabou concordando em conceder o aumento dos salários mínimos e aumentou a contribuição dos empregadores para a previdência social, o que piorou o acirramento das elites e os que se opunham ao seu governo, incluindo aí os militares que tinham assinado aquele manifesto em fevereiro contra o aumento salarial mínimo. Getúlio Vargas enfrentou uma crescente onda de críticas dos principais meios de comunicação do Brasil. Jornais como Tribuna da Imprensa, liderados, por exemplo, pelo principal líder da oposição, o jornalista e deputado Carlos Lacerda, eram dos que mais atacavam e criticavam os projetos de Getúlio Vargas. Dotado de um extraordinário dom para os discursos públicos, Carlos Lacerda desencadeou violentas campanhas com vistas a desmoralizar o governo e forçar a renúncia de Getúlio Vargas. Tantas críticas à oposição desencadearam, por exemplo, a abertura de um processo de investigação contra o governo de parte do Senado, uma CPI, que investigaria um suposto favorecimento por parte do governo de um jornal que falava bem do governo, que era o jornal A Última Hora. Como as investigações não deram em nada, a oposição lançou a cartada de que o governo, na verdade, era corrupto, mas que o que imperava no Brasil seria um estado de impunidade. A oposição pediu o impeachment, o impedimento de Getúlio Vargas, fato que não foi pra frente. Vamos nos aproximar, olha, galera, do desfecho final da Era Vargas. Um evento que aconteceu na Rua Tonelheiro, na Zona Sul de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai ser o golpe final contra o governo Vargas. O historiador Carlos Fico conta que O jornalista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado à bala na Rua Tonelheiro, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Carlos Lacerda sofreu apenas um leve ferimento, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, foi morto num tiro. Deve lembrar, galera, que como o exército era a oposição ao Getúlio Vargas, eles forneciam proteção gratuita e de livre e espontânea vontade ao Carlos Lacerda, e o major da aeronáutica que estava com ele foi assassinado. Como a arma utilizada no atentado era de uso privativo das Forças Armadas, as suspeitas caíram imediatamente sobre Getúlio Vargas, o que facilitou a criação de um inquérito policial militar. Soldados e militares deram início a um processo de investigação, que teve início na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Essa investigação criou um verdadeiro estado paralelo dentro do Brasil que agia com poderes máximos, o que deu origem ao episódio conhecido como a República do Galeão. A aeronáutica, força da onde pertencia o oficial que foi assassinado, conduziu um inquérito militar. As investigações, em pouco tempo, chegaram ao taxista que levou o assassino à rua onde Carlos Lacerda foi alvejado. Descobriu-se, então, galera, que o assassino fazia parte da guarda de proteção pessoal de Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, o homem de confiança de Getúlio Vargas. Pronto. Getúlio Vargas virou imediatamente suspeito de ser o mandante do crime. Nesse momento, galera, a opinião pública que até então era favorável ao Getúlio Vargas caiu totalmente em cima dele. Agora Getúlio Vargas não era mais criticado apenas pelo exército, pelas elites e pelo governo americano. Agora, até mesmo a população mais pobre deixou de confiar em Getúlio Vargas e deixaram de lhe prestar o voto de confiança. Imediatamente, os oposicionistas da UDN pediram a renúncia de Getúlio Vargas. Os militares também publicaram um manifesto exigindo a imediata saída de Getúlio Vargas da presidência. As coisas tomaram proporções tão grandes e a pressão contra Getúlio Vargas aumentou tanto que, segundo o historiador Carlos Fico, no dia 13 de agosto de 1954, o deputado federal mineiro pela União Democrática Nacional, ou seja, a UDN, a oposição a Vargas, Afonso Arinas de Melo Franco, o Arinas, na ocasião, disse que Vargas era um grande mentiroso, pai supremo da fantasmagoria e da falsidade. Garantiu que, conforme as últimas descobertas, as investigações iriam além das salas públicas do Palácio do Catete, chegando aos próprios aposentos da família presidencial. Conforme o deputado, a guarda do Palácio, uma luzida corporação de bandidos, teria tomado todas as providências para dar fuga aos criminosos. A equipe governamental de Vargas seria, para ele, uma malta de criminosos e os negócios da República estariam sendo conduzidos por egressos das penitenciárias ou pretendentes das cadeias. Por fim, dirigiu a Vargas um apelo pungente. Como presidente e como homem, para que ele renunciasse. A pressão contra Vargas era realmente extraordinária. Galera, durante a realização do inquérito policial militar, o presidente Vargas se mostrou incomodado com a possibilidade de afastamento. Então, ele reuniu auxiliares e propôs uma licença, enquanto eram feitas as investigações. Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, o ministério reuniu-se no Palácio do Catete. Vargas propôs, então, a proposta de que ele se afastaria temporariamente enquanto as investigações eram realizadas. No entanto, o seu ministro da guerra, Zenóbio da Costa, o informou de que o exército não aceitava sua proposta de afastamento temporário. Exigia-se que Vargas renunciasse imediatamente ao cargo de presidente da república. Vargas se recusou a renunciar. Mas o exército reiterou a exigência de sua renúncia incondicional ao cargo de presidente. Carlos Fico salienta que no dia 23 de agosto, o exército estava de prontidão. Marinha e a aeronáutica declararam-se em estado de alerta. Previa-se a derrubada de Vargas. Os militares exigiam a sua renúncia. Depois da conturbada reunião ministerial do Catete, o país foi informado na madrugada do dia 23 para 24 de que o presidente aceitou licenciar-se do cargo até a conclusão das investigações. Vargas, entretanto, após a reunião, retirou-se para os seus aposentos e matou-se com um tiro no coração. Após o suicídio, as rádios divulgaram repentinamente, sob fundo musical dramático, a mensagem deixada pelo presidente, a chamada Carta Testamento, documento sobre cuja efetiva autoria há controvérsias. Os historiadores divergem sobre a certeza de que Vargas tem sido autor ou não de uma carta de suicídio. Vargas realmente se suicidou ou Vargas foi morto por aqueles que eram oposição ao seu governo. Já sabe-se de antemão que o Gua Exército, muito alinhado aos interesses geopolíticos americanos, já tinha o objetivo de manter o Brasil na área de influência americana e temia que o Brasil pendesse para a esquerda ou pendesse politicamente para a esquerda ou saísse da zona de influência americana. No entanto, outros historiadores apontam que Vargas realmente pode ter se suicidado, porque em outras ocasiões Vargas já teria demonstrado inclinações a retirar a própria vida. Por exemplo, sabíamos que se a Revolução de 1930 tivesse fracassado, Vargas teria tirado sua vida ali mesmo. Essa é uma das questões que até hoje se encontram em debate entre os historiadores e não há certeza sobre isso. Vamos ler agora alguns trechos da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Vargas diz, Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenam-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se ao dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional de potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio. Tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora sequer é desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Agora vem a parte final e mais dramática da carta de suicídio de Vargas. Lutei contra a esfoliação do Brasil. Lutei contra a esfoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. A notícia do suicídio de Vargas espalhou-se como fogo pelo Brasil. E a mesma população que outrora saiu às ruas para criticar e protestar contra o governo foi tomada por uma comoção extraordinária e saiu às ruas manifestando-se a favor do presidente Vargas. O funeral de Getúlio Vargas foi uma das maiores manifestações da história brasileira até então. Para vocês terem uma noção da comoção popular desencadeada pela morte de Vargas, olhem esse trecho aqui comentado pelo historiador Carlos Fico. O jornalista político Vilas Boas Corrêa, que estava fazendo plantão na redação do Diário de Notícias, na noite do dia 24 de agosto, conta que na madrugada do dia 25 ele fez uma pausa nos trabalhos e num botequim nas proximidades da redação ele pôde ver os frequentadores comemorando a notícia de que o Vargas tinha sido licenciado da presidência. Mais tarde, já pela manhã, quando caminhava pelas ruas, ouviu o locutor do famoso rádio jornal Repórter Esso anunciando o suicídio de Vargas. Nesse mesmo momento, ele presenciou a mudança de atitude das pessoas. Uma senhora explodiu num ataque de ódio, xingando aos berros os inimigos que forçaram o amigo dos pobres a pôr fim à vida. De fato, manifestações tomaram conta da cidade. Portando paus e pedras, populares percorriam o rio, tentando apedrejar símbolos da campanha antitulista, como a Rádio Globo, a tribuna da imprensa e a embaixada norte-americana. Em outras regiões do país, também houve agitações. A popularidade de Vargas, parcialmente abalada pela crise de 1954, havia sido, entretanto, solidamente construída ao longo do Estado Novo, graças ao forte aparato de propaganda política coordenada pelo famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O funeral de Vargas atraiu milhares de pessoas que desfilaram durante horas diante do seu corpo no Palácio do Catete. Cenas de choro convulsivo e desmaios foram frequentes. Na manhã da dia 25, o caixão foi levado ao aeroporto Santos Dumont, acompanhado por enormes cortejos, a fim de seguir para São Borja, onde o ex-presidente seria enterrado. Com o suicídio de Getúlio Vargas, quem assumiu a presidência do Brasil internamente foi o seu vice, Café Filho. A presidência do Café Filho será tema da próxima videoaula aqui do canal Ensino de História. Espero que você não perca. O golpe militar de 64, na verdade, já estava sendo planejado desde meados dos anos 50 e a comoção popular desencadeada por Vargas teria o adiado para pelo menos 10 anos. Gostou da videoaula? Então não deixe de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever aqui para receber semanalmente vídeos de história, filosofia, economia e outros assuntos relacionados às ciências humanas. Agradeço por você ter assistido até aqui. Até a próxima e valeu!